PEDRO LUCAS 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 É que cê tá sentindo falta da cama amaldada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar Caio na madrugada e vi que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar Música Você bem sabe que você está sofrendo por uma pessoa que já deixou você pra lá Você bem sabe que você pode ser feliz comigo Mas você prefere correr esse perigo, ficar no jogo que já tá perdido Você fala que não, que ele nunca lhe deixou, você diz que está feliz com esse tal de amor Eu sei bem que você só está se disfarçando Eu sei bem que o seu coração está chorando Pense bem se você quer um verdadeiro amor Pense bem comigo você vai ter todo o meu calor Comigo você vai ter, vai ter o meu coração O meu coração Você vai ter, vai ter o meu coração O meu coração Você fala que não, que ele nunca lhe deixou, você diz que está feliz com esse tal de amor Eu sei bem que você só está se desfarçando Eu sei bem que o seu coração está chorando Pense bem se você quer um verdadeiro amor Pense bem comigo você vai ter todo o meu calor Pense bem se você quer um verdadeiro amor Comigo você vai ter, vai ter o meu coração O meu coração Você vai ter, vai ter o meu coração O meu coração Você vai ter, vai ter o meu coração O meu coração Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi, foi muitas noites de farra Abre mão da minha melhor fase pra ficar grudado Apegado em você Se quer saber se me arrependo, eu não Se troco essa nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo E um beijo se eu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz com meu corpo E um beijo se eu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz com meu corpo Eu perdi tudo, a manhã em novo Ai, 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 ai E pra cantar essa canção pra vocês Se é o Rodriguinho Deixa comigo Pedro Lucas Que voz é essa, hein papá? Se quer saber se me arrependo, eu não Se troco essa nossa vida, troco não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo E um beijo se eu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo E um beijo se eu pesa mais, muito mais Que um fim de semana na boate louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Eu perdi Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Ai, ai Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Ai, ai, ai Eu perdi tudo, mas ganhei em dobro Você é o sol que me ilumina Você é a mulher que me fascina Que menina linda Os seus olhos tem a cor de mel Quando você me beija, você me leva ao céu Me leva ao céu Quando conheci você Conheci o amor que me faz crescer Nunca eu vi alguém assim Só quero viver Se tiver você aqui E com você meu mundo é mais feliz Quero sentir teu cheiro Sente teu calor Só quero com você amor Fazer amor na cama e dividir o cobertor Não tem nenhum casal que supere o nosso amor Pedro Lucca Quando conheci você Conheci o amor que me faz crescer Nunca eu vi alguém assim Só quero viver se tiver você aqui E com você meu amor é mais feliz Quero sentir teu cheiro, sente teu calor Só quero com você amor Fazer amor na cama e dividir o cobertor Não tem nenhum casal que supere o nosso amor Quero sentir teu cheiro, sente teu calor Só quero com você amor Fazer amor na cama e dividir o cobertor Não tem nenhum casal que supere o nosso amor Não tem nenhum casal que supere o nosso amor Não tem nenhum casal que supere o nosso amor Pedro Lucas Eu era aquele cara que sonhava em casar ter fim O seu amor solteira abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Deixa o mundo criticar O amor não tem DNA Pedro Lucas Eu era aquele cara que sonhava em casar ter fim O seu amor solteira abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu O seu amor solteira abandonada pelo ex-marido As pessoas da cidade dizem que sou louco Por assumir um filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Boa, boa Deixa o mundo criticar Boa, boa O amor não tem DNA O amor não tem DNA O amor não tem DNA O amor é amor O amor é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela tomou cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe Sou eu que dirijo Espero ela No salão Agora pensa e no casalzão Uooooô A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Até me estica Sempre volta Sabe se escassa a Nutella, que bloqueia e parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se escassa a Nutella, que bloqueia e parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Voltou dinheiro aqui, se tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se escassa a Nutella, que bloqueia e parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se escassa a Nutella, que bloqueia e parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se escassa a Nutella, que bloqueia e parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Petro louca Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é de um dia E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar